Oi gente, tudo bem? Olha só, esses dias eu perguntei no Facebook o que as pessoas queriam, o que vocês queriam para o sorteio de Natal, se podia ser caveirinha. E aí o pessoal gostou de caveirinha, então hoje eu vim mostrar os itens que vão ser sorteados. Mas tem um kit, tá? Tudo junto, tudo de caveirinha. Primeira coisa para mostrar para vocês, esse porta post-it, olha só, tem um elastiquinho, beleza? Aí você abre, coloca o seu post-it aqui dentro e ele fica aqui, beleza? Você fecha e pronto. Ótimo para carregar na bolsa, né? Seguindo o modelo do post-it, tem um espelhinho de bolsa, olha só, também com elástico, você abre, tcharam! Ah, viu? É um espelho. Um marca página, também de caveirinha, simples, e ele é feito de um negócio que vocês vão ver um papo no blog daqui a um x. Um porta-copo, também de caveirinha, certo? Por último, de caveirinha, um caderno. Que achado? Olha só, o caderno, o espelhinho, o porta post-it, o porta-copo e o marca página. Mas não é só isso. Agora é a minha melhor parte de todas. Junto com esse sorteio da caveirinha aqui, vocês vão ganhar, quer dizer, vocês não, uma pessoa só vai ganhar essa linha de bolsa 3D. O que acharam? Gente, eu fiquei apaixonada por ela. Quando eu vi, eu falei, ah, minha nossa, tem que comprar. Aí eu comprei uma pra mim. E aí essa semana, o marido e eu demos um jeito e arrumamos essa aqui pra vocês. Então vocês também vão ganhar. Vocês não, olha eu falando errado de novo. Uma pessoa vai ganhar a bolsa, vai ganhar o porta-copo, vai ganhar o porta-post-it, com o post-it já, vai ganhar um espelhinho e vai ganhar o marca página. Cabe tudo lá dentro. Olha só, ela é grande, cabe carteira, mini carteira, sabe? Coisa tipo assim, pra guardar cartão e tal. Cabe um caderninho pequeno, vocês viram aqui, ó, o post-it como, então um caderninho pequeno também cabe. Esse granão aqui não cabe não, porque ele é quase maior que ela, né? Mas é isso que vocês vão ganhar. E aí, gostaram? Então olha só, as regras pra se inscrever estão aqui embaixo do vídeo, no post, tá? Então vocês podem se inscrever. Super tranquilo, vai ser só nome, e-mail, não precisa divulgar, curtir, fazer nada. Mas se for curtidor do blog, né, na página do do Facebook, do Instagram B, aí pode se inscrever duas vezes. Tá certo? Ah, é isso, espero que vocês tenham gostado e que vocês curtam o sorteio e curtam o blog também. Tchau!